Há um brilho de faca Onde o amor que é E ninguém tem um mapa Se dá uma da mulher Ninguém sai com o coração Sem sangrar ao tentar revelar O ser maravilhoso Entre a serpente e a estrela Um grande amor passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado E o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ao gente Por afeito que amante Corta a ilusão da gente Toma a vida pra frente Vigindo não sofrer Mas o peito dormente Espera um bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxe No passado de volta No semblante de mulher No passado de volta No semblante de mulher E sofrer Não existe saudades Tchau.